E aí, Gonzaga, meu parceiro, eu cansei de sofrer de amor, bandido Não dá, essas mulher tá muito bandida É, Pierre, ou elas que tá muito pra frente Ou é nós que tá muito pra trás Eu já sofri de amor, meu coração partiu Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu Eu já sofri de amor, meu coração partiu Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu Eu já sofri de amor, meu coração partiu Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu Chorei uma semana, mas hoje não choro não E no lugar do lenço, agora é o copão Esse papo de amor, eu não quero mais não Vou dar tchau pra minha ex e boas vindas pro bailão Eu já sofri de amor, meu coração partiu Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu Eu já sofri de amor, meu coração partiu Eu já sofri de amor, meu coração partiu Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu Ei Gonzaga, meu parceiro Eu cansei de sofrer de amor, bandido Não dá, essas mulher tá muito bandida É, Pierre, ou elas que tá muito pra frente Ou é nós que tá muito pra trás Eu já sofri de amor, meu coração partiu Eu já sofri de amor, meu coração partiu Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu Eu já sofri de amor, meu coração partiu Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu Eu já sofri de amor, meu coração partiu Eu já sofri de amor, meu coração partiu Eu quero que minha ex vai pra puta que pariu Chorei uma semana, mas hoje não choro não E no lugar do lenço, agora é o copão Esse papo...